E aí, manos e minas do quintal! Beleza? O rap de hoje é sobre as promessas de ano novo! Você promete que vai ouvir até o final? Então, solta o som, DJ! O final do ano chegou tão depressa Que você não cumpriu nenhuma promessa Que tava na lista do ano passado Você tá bem atrasado! Guardar os brinquedos depois de brincar Comer tudo no almoço e no jantar Não dá mais tempo, é melhor mudar de plano Fica pro próximo ano! Qual é a promessa que você vai cumprir ano que vem? Ser obediente, ser mais educado Ser menos envergonhado Qual é a promessa que você vai cumprir ano que vem? Escovar os dentes antes de dormir Não chorar e não mentir! É isso aí! Eu prometo que ano que vem Vou cumprir tudinho! Fui!